A Câmara dos Deputados concluiu na madrugada de hoje a votação em primeiro turno da PEC emergencial do Auxílio Emergencial. A votação em segundo turno está marcada para hoje, a partir das 10 da manhã. Segundo a proposta, o governo federal poderá pagar um novo Auxílio Emergencial com recursos de 44 bilhões de reais sem ferir o teto de gastos. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o benefício deve ter valor médio de 250 reais.